Agora a gente vai falar com Arthur Mendes, atualmente trabalhando com Python e Node, mas que se vira até InstaSharp, Rush e Assembly. Você quer complementar com alguma coisa? Ainda não, enquanto não. Vou falar sobre como que imprimir na raça, sem usar nenhum tipo de driver, sem nada, como que eu fiz isso. Vou dizer um pouquinho sobre mim. A Ana já falou. Então, 4 anos de diferença, curiosidade de criança e, além disso, essa é a minha primeira talk. Então, qualquer feedback que vocês tiverem, gostaria muito que vocês falassem. Mesmo negativo, só não xingando, mas mesmo negativo, gostaria que vocês falassem, assim, como que vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês não gostaram. Então, alguns disclaimers sobre esse projeto. Eu usei Black Box Reverse Engineering. Esse protocolo é um protocolo fechado e eu usei esse tipo de engenharia reversa que envolve só você mandar mensagens e observar respostas. Eu não fiz disassemble, então se alguém achar que isso é ilegal, não é. É de boa. Algumas documentações já estavam disponíveis. Estavam bem escondidas, mas estavam disponíveis. Eu usei elas. Pouca coisa que eu precisei adivinhar. Eu estava lá. E, bom, foi completamente legal. Cups, o que é isso? Eu falei, eu me comparei ao Cups, mas o que é? É essa belezinha aí. É um servidor de impressão. Ele foi criado por um cara chamado Michael Sweet. E aí a Apple comprou a empresa dele e está usando o Cups no Mac. Então, se você entrar nessa URL aqui, vocês estão vendo aqui o cursor. Vocês podem entrar nessa URL se vocês estiverem em Linux ou Mac. Vocês vão dar de cara com essa página. E, bom, é o que a galera usa lá no Linux ou no Mac. Mas por que eu quero criar isso? Às vezes as pessoas falam, por que você quer fazer isso? Não dá dinheiro, não sei o que. Mas é porque eu sou curioso, né? Curiosidade. Como é que isso funciona? Como é que esse negócio funciona? E aí eu até que a impressora, que é o que eu tinha. Primeiro teste. Mas que impressora que é? Essa impressora é a Y355. Ela tem várias coisas legais. Ela é uma impressora jato de tinto. Ela não possui cartuchos, mas ela possui um tanque. Esse tanque aqui, ó. Você compra as bisnaguinhas em qualquer papelaria. Tem quatro compartimentos. Cada um tem uma cor de tinta. Você enche. Ótimo consumo. Dura bastante. Roda Linux. Eu não sei que distro que é, mas é um tipo de Linux. E é uma multifuncional, inclui Scanner, que é algo que eu estou começando a atacar, a funcionar e experimentar com ele. A observar a tampa de pacote e tal. Ela funciona via USB e por rede sem fio. Rede sem fio é uma coisa legal, que é bem mais fácil de você descobrir como funciona. E o que eu fiz? Eu rodei Nmap na porta da impressora, para ver o que tinha. E aí, o que aconteceu? Apareceu isso. Essas duas portas aqui, elas me chamaram a atenção. 515, printer, impressora, 9100, jet direct, que tem alguma coisa a ver com jet de tinta. Então, vamos lá. O que aconteceu? Como é que eu fui para cima disso? Porta 515, interessante, né? Está escrito printer. Eu mandei logo um random para ver se apareceu alguma coisa, se tinha alguma estrutura padrão, se era ASC puro, mas não aconteceu nada, não imprimiu nada, a impressora nem fez barulho. Então, sei lá, deve ser algum protocolo escrito, mas tinha 9100. Mandei a mesma coisa, um random para já meter o louco, nada de Hello World, já meti logo um random na porta da impressora. Ela começou a fazer barulho, ela começou a imprimir um monte de folha desse jeito. Essa é só uma folha, mas todas as folhas saíram desse jeito. Agora eu sei que isso é meio que um ASC, uma reprisação ASC do que eu mandei, mas na época eu achei que eu tinha quebrado a impressora. E como eu não trabalhava ainda, eu pensei, pô, eu não tenho dinheiro para pagar isso, ou melhor parar, senão alguém pode, né, o pai pode ficar meio bravo. Aí eu fiquei, mas um ano depois, um ano depois eu continuei, por quê? Porque eu conheci PostScript, eu comecei a ler sobre PostScript, uma linguagem de controle, que a galera da Adobe inventou para controlar a formatação das impressoras e tal. Aí eu descobri essa linguagem, eu programei um pouquinho com ela, e aí eu pensei, então será que é isso que a impressora entende? Ela imprimiu esse ASC porque eu não mandei PostScript. Aí eu fiz, mandei imprimir, abri o Areshark, que é o programa para capturar pacotes, mandei imprimir, mas não parecia PostScript. Ela mandava isso daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Tudo certo, pode continuar. Beleza. Tá bacana. Valeu. Mas não era PostScript. Mas o que era isso? Aí esse EJTL me chamou a atenção, deve ser algum tipo de header, porque ele estava bem no começo, o que vem antes é frame TCP, header IP, internet, esse daí foi o primeiro byte. Primeiros bytes do... O que não é TCP, era isso. Isso me chamou a atenção. Eu dei aquela Google criada básica, que apareceu em alguns resultados de EF, no HP e tal. Aí fui pesquisando, pesquisando, até chegar no project, Gutenprint, ou Ginkprint. ele foi criado pelo mesmo cara que criou o Cups, e ele é um projeto que cria drivers open source para impressores. Várias marcas. As marcas são aqui. Vou colocar essas marcas aqui. Aqui é no Lepson, várias marcas. E tinha a documentação, eles acharam uma documentação que eles fizeram desse protocolo, só que tem um problema. É do começo da década, bem velha, mas, geralmente, quando a empresa faz um protocolo, bom, é difícil mudar coisas, é meio burocrático, então eu achei que, eu falei, vamos tentar, né, vai que é a mesma coisa. Mas que protocolo é esse? Ele tem um nome? Bom, ele tem um nome, sim. ESC barra P2. Significa Epson Standard Code for Printers Version 2. ESC barra P2. Esse é derivado desse protocolo, ESC barra P, é a segunda versão. Esse daí é o primeiro. Ele vem desde as impressoras matriciais da Epson, usado por todas as impressoras já de distinto, matriciais, e algumas diferenças do ESC e P. Quando eu comecei a experimentar isso, eu postei lá no Twitter, e aí um amigo meu do Twitter falou, o Balduino, ele falou assim, pô, eu conheci, ele reconheceu isso, mas a gente conversou um pouquinho e tinha algumas diferenças, tinham coisas que ele tinha mexido e que eu não entendia. Foi aí que eu peguei que tinha algumas diferenças, foi bem antes de entender, tipo, de dar uma olhada na documentação. Ela usa CMYC, na IGB, como qualquer impressora, essa daí não seria diferente, mas eu achei que ela ia usar 10 SI para medidas, só que não. Ela usa frações de polegada, 1 sobre 1440 avos de polegada, em vez de centímetros de milímetros. Eu achei isso estranho, mas não sei. É coisa da impressora. Então, vamos lá, né? Ele é Little India. Mas o que é Little India? Por que eu tenho esse número? Little India, o byte menos significativo vem primeiro, depois o mais, primeiro o zero, depois o dois. Big India é geralmente como a gente escreve, primeiro o dois, depois o zero. A impressora Little India é bitar, e todos os valores maiores de 2, 4 bytes são Little India. Cada cor possui por padrão dois bits de definição. Eu achei que era oito, mas são dois. Eu testei com definições maiores, mas praticamente não fez diferença. Ela só entende quatro valores, basicamente. E como que eles alcançam? Tipo, você imprime e não está no paraíso 2 bits. Parece que é melhor, mais bonito que a tela. Como eles fazem? isso. Eles usam Jethering, que é uma parada que você representa mais cores, tipo, você usa menos cores para ter ilusão de mais. Aqui estão alguns algoritmos de Jethering, que eu acho, essa foto eu achei na internet, aqui eles mostram. Dependendo da diferença que você olha, você começa a não perceber esses pontos. Como na impressora esses pontos são microscópios, então você nem percebe, você precisaria de um microscópio ou de uma lupa para perceber isso. Ele é organizado em pacotes. Esse primeiro pacote é o pacote do ESC barra P, ele vem do ESC barra P. Esse pacote, ele é o começo de uma impressão de uma impressão um bitmap de linha. Ele tem um tamanho implícito, como eram poucos, eles fizeram um tamanho implícito para cada um. Então, você, tipo, não vê o tamanho aqui. Esses seis, alguém, vocês podem achar que isso daqui é o tamanho, mas isso é pura coincidência. Isso faz parte da impressão de linha, se não me engano, isso daqui é é o tipo de tinta, eu acho. E aí, depois, tem os pacotes do ESC barra P2. Um header de três bytes, mas esse 1B é o ESC, é o ASC para ESC, né? O 28 é o abre parênteses. E aí, ele tem o tamanho, né? Ele já vem com o tamanho, se você não reconhecer, você pode vir aqui, aqui, aí você pula. Se você pula o que você não entende, esse pacote, só por curiosidade, ele define, ele sete o tamanho da folha em umas unidades dentro da impressora, tipo, elas são proporcionais ao você sete essas unidades, e aí você usa essas unidades para, com valores para medir o resto. Mas eu vou falar sobre essas unidades mais para frente. Esse comando é para definir o tamanho da folha. para ela começar a entender esses pacotes esc barra P, você tem que mandar isso daqui. É tudo isso. Se você esquecer qualquer coisinha, depois essa coisa grifada aqui, se você esquecer qualquer byte, ele vai mandar isso daqui, esse monte de 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 aqui. não dá para ver. Mas é um monte de ask, ele vai mandar tudo. Você tem que colocar isso tudo para ele entender ask barra P. O que é isso? Ele tira a impressora desse modo, 284.4. Eu não achei muito sobre ele, não, mas pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei é relacionado à porta paralela. Então, deve ser alguma coisa de porta paralela lá da época da matricial. E o projeto de Gotenprint chama isso de mesh comédio. Não achei nada assim na documentação oficial da Epson, mas o pessoal do Gotenprint falou sobre ele. Vamos supor que você imprime uma folha, você quer puxar uma nova, você manda essa sequência de bytes aqui. Isso daqui é o form feed. As impressoras antigamente usavam ele para puxar a folha, então nessa não seria diferente. o B40 ele receta, ele meio que receta a posição. O Wesley me lembra impressora térmica chinesa. Wesley, eu acho que era, podia ser, pode ser Epson. Não sei, eles fabricam algumas impressoras térmicas. Tem uma ordem que se recomenda tanto a documentação oficial quanto o projeto do Gotenprint. o Magic Command. Esse Vermote Mode aqui, que são comandos para você citar algumas configurações que o ESC barra P não seta. Algumas são redundantes e esse modo é completamente opcional, você consegue imprimir sem ele, mas os drivers geralmente mandam. Modo gráfico para você... A documentação fala que ele habilita você imprimir bitmaps de cor, mas... É... Não sei, não sei, deve ser coisa de legado. Configuração de página, tamanho de folha, DPI, essas coisas, se é preto e branco colorido e tal, e a impressão da folha. Você imprimir os bitmaps da folha e tal, o bitmap que você manda para a impressora para... E... Movimento. A impressora movimenta a cabeça de impressora e unidades fixas. Essas unidades você seta as outras propriedades. Você seta... Essas unidades você informa a quantidade de polegadas e frações de polegada que você quer. E aí, os outros comandos que envolvem medição são nessas unidades aqui. Que unidades são essas? Elas são setadas com esse comando, SQ, abre parênteses 1. Essas unidades são conhecidas como VUnits e HUnits. VUnits é vertical, proporcional ao DPI, isso aqui é uma curiosidade. E HUnits é horizontal. Geralmente elas são as mesmas. E a impressão do bitmap, como que o bitmap é imprimido? Impresso. Bitmap são as cores, né? Eu falo bitmap porque você manda praticamente um bitmap para a impressora por cada linha. O SQ abre parênteses e vê, você manda a quantidade de VUnits, ele puxa um pouco da folha, ele desce a folha um pouquinho. Aí, para cada cor que você quer imprimir, você move a cabeça de impressão horizontalmente onde se comanda, você passa quantos set units você quer. O SQ imprime um pedaço do bitmap uma linha para cada cor. E aí, você usa o Carriage Return para mover a cabeça de impressão para o começo da linha. Você pode fazer mais, você vai no loop até acabar a folha. Quando acabar a folha, você puxa uma folha nova e manda esses três bytes para a impressora. aí, amado com essa documentação aí, eu resolvi se perguntar será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Era para ficar assim, só que ficou assim. Está tudo errado. Por que que aconteceu isso? Para descobrir, eu fiz um simuladorzinho de impressora. Nosso amigo fez de 3D, eu fiz de 2D. isso aqui, o meu é bem mais básico do que o dele. É, isso é impressora, né? Aí, eu usei a página do teste de Cups para testar esse simulador, porque a página de teste do Cups é algo que você, algo padrão. A gente sabe como ela é. Essa é a página de teste do Cups. A primeira versão do simulador ficou assim. Aí, eu fui arrumando os bugs. Já tinha arrumado quase todos os bugs. Mas, tinha esse negócio aqui. Esses buracos na na linha. Por que? Vamos voltar de volta às básicas. Vamos ler o que a gente já aprendeu. Bom, a impressora entende quatro cores. Ciano, magenta, amarelo e preto, né? Para você mandar no protocolo da impressora, ele tem definidas só quatro cores, né? Nananina não. Nananina não. Mentira. São seis cores. Três tipos de preto, amarelo, magenta e ciano. Aqui é o print do que eu tenho print, que foi onde eu peguei isso. Aqui é o ESC barra ESC aqui. Seis cores? Bom, isso é meio estranho, né? Se mic não é quatro. Mas são seis cores, sim. Os três tipos de preto não são diferentes. Para debugar, eu printei eles diferentes nesse simulador, mas eles não são, Quando você imprime, é tudo igual. E o drive de pressão usa os três intercaladamente. Aqui, ó. Eu imprimi um preto rosa, um preto azul, um amarelo, e em vez de ser mic eu usei RGB. Aqui está a página original do Cups. Bom, foi aí que eu entendi que cada tinha, depois de vários debugs, assim, vários, várias noites aí, eu, aparentemente, cada tinta tinha uma posição de sinal diferente. O driver estava, tipo, na posição 100, tinha tinta aqui em software, ela tinha, estava na posição 90, ou 95. Não estava, todas não estavam no mesmo lugar. Como eu falei, o driver no emuladorzinho, era preto, estava de cores diferentes. Eles estavam, eu descobri isso porque eles estavam um em cima do outro, era para estar um embaixo do outro, mas eles estavam assim, ó. em cima do outro, aqui, ó. Sobre o outro, aqui também. Aí eu arrumei esse bug, né? Isso daqui é artefato do emulador, depois eu arrumei isso. Eu arrumei esse bug, ficou tudo certinho, até a bordinha aqui, Agora todas as peças se encaixaram. Aí eu consegui arrumar as medidas. basicamente o amarelo e o preto alternativo, dois terços de polegada antes da linha atual, magenta e preto alternativo 1, um terço de polegada antes e o preto na linha atual. É basicamente, em software, é basicamente assim que está organizado os cartuchos. Provavelmente por causa de algum... Pelo que eu concluí, isso daqui eu concluí meio que empiricamente. Pelo que eu concluí, provavelmente alguma impressora era assim, e aí drivers seguintes passaram a simular ela para não ter nenhuma compatibilidade, para, sei lá, não ter nenhum problema para compatibilidade, não ter trabalho de refazer nada. Essa versão final, essa versão que está no GitHub, pode estar no GitHub e imprimir desse jeito a página do Cups, depois eu mostro o link. Tá, eu imprimi, mas como eu sei que deu certo, esse protocolo desse jeito não fala não. Ele fala se deu certo ou não. e eu não falei isso, vocês perceberam, porque não tem como eu saber usando esse protocolo de impressão. Assim como eu saber de outro jeito o status da impressão. Não sei se deu certo ou não. Eu fui atrás porque eu achei que seria interessante. Eu tive vontade de saber. Como é? SNMP. Simple Network Management Protocol. O nome é simple, mas eu falei com um amigo dias atrás para procurar algumas informações e, bom, não era tão simples assim o Vinícius, aí se ele tiver aí. Ele que eu estou falando, não é tão simples assim, ele falou, ele falou que dá um trabalho. Mas a impressora, ainda bem, ela só faz isso via wireless. USB provavelmente não. Eu não testei USB, mas aparentemente não, porque não faz sentido. E o driver do Windows de wireless, ele lê esses dados de status, mas o do Linux não lê. O CAPS, ele não lê essas informações, não. SNMP. É uma explicação grande, mas basicamente tem esses OIDs, que são esses números enormes. Eles ficam grandes. Essa aqui é pequenininha, mas geralmente são grandes. você manda esse número, eles representam variáveis, você manda esse valor, ele te retorna o valor dessa variável aqui. Basicamente isso. SNMP. Essa impressora entende três. Esse grandão, ele retorna algumas informações da impressora. Algumas eu não consegui entender o que eram, não achei nenhum lugar que explicasse. mas eu entendi, mas pelo que eu entendi, esse é o Manufacturer, é a opção, Model, e a descrição do modelo. Uma versão do modelo mais bonitinha. Eu acho que isso daqui é a classe, mas eu não tenho certeza. Esses três são os que eu tenho certeza. Tem esse daqui, que ele retorna o nome. Eu mandei ele, retornou só esse nome. E tem esse daqui que é o mais legal, porque ele nos devolve o status. O status da impressora é isso daí. Isso quando dá certo, quando dá erro, é mais um bloquinho aqui. É um bloco binário, tem esse header, pdc st2, e um coverage return line feed, e o tamanho desse bloco grande. Pá, 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 pá. Se vocês comentaram, vamos ver que dá uns 50 xadecimal aqui. cada bloco tem um byte de header é dividido em blocos, cada bloco tem um byte de header, um byte de tamanho e o seu valor esse bloco aqui é o status esses são os valores de status aqui está idle ou seja, a pessoa não está fazendo nada o 3 ela está imprimindo 2 manutenção, 0 deu algum erro se tem algum erro vai dar um outro header aqui da causa do erro não tem papel, não tem tinta etc e tal e o 10 o 0A é que ela está desligando eu não coloquei aqui porque esses 4 são mais importantes aqui são os em vez de tinta esse segundo byte esses bytes sublinhados são os grupos, cada grupo é um cartucho esse segundo byte aqui cada grupo é a cor o 0A é preto 1A é ciano 2A é magenta 3A é amarelo se não me engano esse é o valor 69 é que tem tinta o 0A não tem até o driver do Windows tem isso tem esse binário outros 0A acho que tem um valor para tinta baixa aqui é são as informações do job se tem job rodando se tem coisa imprimindo ela vai citar alguns valores aqui se não tem ela vai mandar esse anão aqui aqui são estatísticas esse é esse amarelo esse laranja aqui são estatísticas e tem dois valores bem especiais é hexadecimal 4 bytes aqui está o número de páginas coloridas que a impressora imprimiu e aqui o número de páginas preto e branco quando você manda lá imprimir preto e branco aumentar esse contador aqui coloridamente esse daqui aqui dá para saber quantas páginas você imprimiu para saber se tem alguma deu problema bom e para o futuro como eu estava estudando post script uma coisa que eu pensei em fazer é um tipo de conversor de post script para para essa linguagem da Apple eu está bem básico então não tem nem github mas quando tiver oposto é porque eu achei interessante também é melhorar o código lá do do github que que tem esse que imprime esses valores que estava deixei de magic numbers aí dá uma melhoradinha é bom esse código código que eu usei para imprimir essas coisas está disponível nesse repositório aqui vou postar botar no chat depois é para quem quiser ver é aqui está a bibliografia todos os links que eu usei que eu usei a apresentação do meu amigo se vocês quiserem entrar para ver mais detalhes sobre o protocolo tem coisa que eu não falei aqui porque se eu falar é estourar o tempo se vocês quiserem dar uma olhada e é isso gente está aqui minhas redes sociais aí e bom é isso obrigado gente pessoal perguntas quanto tempo durou essa jornada bom no total dois anos uns dois três anos uns dois três anos uns quatro anos na verdade porque eu comecei antes disso eu comecei a trabalhar aí eu dei uma pausa aí eu voltei e fui fazendo devagarinho uns quatro uns quatro cinco anos na verdade essa impressora tem uns oito nove aí eu já tinha um tempo com ela quando eu comecei que foi uns cinco anos acho que o mais incrível é não ter abandonado teve uma época que eu abandonei mas foi por medo depois eu voltei acho que é isso muito obrigado pessoal valeu viu valeu bom de nada valeu